Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes e telespectadores do nosso canal do YouTube Cine Cameração, estamos hoje por Halloween e vamos falar de filmes de Halloween assustadores de uma forma rápida, todo mundo sabe que 666 é o número do Coisa Ruim, então eu peguei 6 filmes para falar, 6 filmes de vampiro, 6 filmes de franquista e 6 filmes de exorcismo e os primeiros filmes de vampiro, vamos pegar, o primeiro filme de vampiro é o Blade de 1998 com Wesley Sniper, é um filme louco porque ele é herói e vampiro ao mesmo tempo, é um filme para quem gosta de terror e também de herói, então assistam, o segundo filme é um filme fantástico chamado Entrevista com o Vampiro, no famoso Brad Bita, Pão, Pão, Pão Bita e dois Antónimos, António Bandeira e António Grustretto, que tem tudo a ver com esse filme. O terceiro filme não é um filme só na verdade, é uma saga chamada Crepúsculo, onde tem vampiro, vampiro, lobisomem e todas essas coisas que a gente gosta e finge que se assustam. O quarto filme é um filme fantástico de 1983 chamado The Reign, conhecido também no Brasil como Fobb de Viver com a Susan Sarandon, a maravilhosa Caterine Deneuve e o... 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 cuts e o... 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 ёл... o... generations que plantou, é um filme tremendo chamado Drácula, que bram, patitou, ou seja, que volta a originalidade. É um filme fantástico, que volta pras origens, dentro dos papéis principais, O fantástico camaleão Gary Oldman Anthony Hopkins Como seu Algoz E Ken Reeves Como o jovem Sente Esses foram os seis filmes De vampiros que vocês podem ver aí No cinecameração E agora vamos falar sobre outra coisa Vamos falar agora sobre Filmes de exorcismo Exorcismo que até a pessoa tem o diabo no corpo E vem um padre pra tirar o primeiro filme de exorcismo O Exorcista de 1973 Filme fantástico que marcou o gênero Levou dez indicações a orca Na verdade acabou levando duas estatuetas O segundo filme É um filme De comédia chamado Beetlejuice Com o maravilhoso Michael Keaton Vocês não sabiam que é um filme de exorcista Mas ele até se intitula, ele ajuda Porque é um casal que morre E fica perdido na casa E quer assustar as pessoas É um filme muito legal, Michael Keaton, Jenna Davis, Alec Baldwin O terceiro filme é um filme pesado Chamado Exorcismo de Henry Holmes É um filme que aborda o exorcismo De uma forma diferente Porque o padre é acusado De levar a menina à morte É um filme muito legal De 2005 Com o Tom Wilkinson no papel do padre E a Laura Lennon no papel da advogada Que o defende O quarto filme é um filme E muito legal também Chamado O Ritual Com o Andrew Hopkins no papel principal Com o padre Que vai pro Vaticano Estudar as coisas do exorcismo O quinto filme chama A Invocação do Mal É um filme muito legal Com o Patrick Wilson e o Vera Farmiga Onde eles são um casal Que eles são exatamente chamados Pra tirar exorcismo do corpo da pessoa E o último filme de exorcismo É chamado É um filme brasileiro Uma coisa rara Um filme brasileiro chamado Diário de um Exorcista É um filme de 2016 Baseado em fatos reais Dá pra acreditar Um filme brasileiro Baseado em fatos reais Com muitos efeitos especiais Muito legal Com o padre Lucas Vidal Direção e atuação Renato Siqueira Muito legal Um filme de 2016 Recomendo Bons efeitos especiais Ótimos efeitos especiais Agora O terceiro O terceiro São seis filmes De Frank Stein Ele Aquele monstro Que revolucionou O cinema Né A obra da Mary Shelley Foi filmada pela primeira vez Em 1910 É um filminho de 10 minutos Chamado Frank Stein Assistam Acha em algum lugar O segundo Que nós temos na nossa lista É um filme de 1931 Chamado Frank Stein também Mas esse foi o Brian Callow Foi o que deu origem A essa Lenda A esse mito Do Frank Stein De cabeça chata O Brian Callow Fez maravilhosamente bem O terceiro Jovem Frank Stein De 1974 Um filme de comédia também Do Mel Brooks Protagonizado pelo Gene Wilder Que faz o cientista E o incrível Marty Feldman E seu ajudante Igor Maravilhoso O quarto filme Não é um filme É um desenho Frank Winnie 2012 de Tim Burton É um desenho Vejam é muito legal O quinto filme É Frank Stein De Mary Shelley Esse é fantástico Porque o nosso amigo É do Kenneth Dragon O nosso amigo Robertão Roberto De Niro Bobão Bob Ele faz Monstro Maravilhosamente bem Muito legal E o sexto filme É chamado Victor Frank Stein Quer dizer Ele foca tanto No monstro Mas sim No cientista E quem faz o cientista É o James McAvoy E quem faz o seu ajudante É o fantástico Daniel Radcliffe Conhecido pela saga Harry Potter Então nós trouxemos Seis filmes de Exorcista Seis filmes de Frank Stein E seis filmes de Vampiro Que dá o seis 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 Não deixem de ver Essas dicas E outras mais No Cine Câmera Ação Senão Você será amaldiçoado Pra ver filmes Porcaria De Halloween Como teve O ano passado Tchau pessoal Bom dia Boa tarde Boa noite E principalmente Boa noite E durmam bem Com o sangue Boa noite 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 A CIDADE NO BRASIL